Música Olá galera, está no ar mais um Ponto Kpop Meu nome é Babi Dias e eu estou aqui com vocês toda semana Pra gente falar um monte de coisas bacanas sobre Kpop lá da Coreia do Sul E a gente começa hoje o programa com uma novidade super legal O grupo Unity fez a sua estreia tão aguardada Pra quem não sabe, gente, o grupo foi formado pelas nove finalistas do reality show The Unity Entre as meninas do Unity estão integrantes dos grupos Sonamu, Dias, Dal Shabet e Labun Então assiste aí No More do Unity